Vamos logo, pega esse picador, tá no negócio de ativador. Vamos, Arthur, você não vai me ajudar? Ai, estrelou na perna. Olha como eu me estico. Lavem as mãos, vou lavar a mão. O que é? Pera. Ai, vai no banheiro. Eu já lavo pra ter gente. Ai, vocês notam a diferença entre eles, meu amor. Oi? Ele vai passar o quijão. Pera aí, gente, que eu vou passar também, então. Vou passar o quijão. Vou falar, unicórnio, tudo beleza? Oi, eu sou o Arthur. Não. Eu te dou o quadro. O grande que tu quer. Oi, eu sou o Arthur. Fala só, oi, eu sou o Arthur, daí. Tá? Tá, você vai falar só, oi, eu sou o Arthur. Não. Então fala só, oi. Não. Sim, tu vai falar? Eu vou fazer. Tu vai? Não. Vai. Ah, tu vai. Sério. Sério, o que que tu quer pra te gravar? Eu não sei. Então se levanta. Oi, eu sou o Arthur. Era isso que ele tinha que falar. Oi, eu sou o Arthur. Olá, unicórnio. Choro, beleza? Como é você, seu lindo? Oi. Eu sou o Arthur. Então, gente, esse é meu irmão. E ele, provavelmente, não vai aparecer muito, mas ele é pra ele me ajudar a fazer cookies. E é isso, acabou a introdução. Mentira. Eu peguei um cookies da receita da Dani Noce. Esses dias eu fui inventar uma própria minha, não deu muito certo. Aí eu pensei, vou tentar copiar. Porque a gente copia e às vezes dá certo. Entendeu? Tu não acha, Arthur? Tu gosta de cookies? Tu acha que vai dar bom? Não. O Arthur é bom em cozinha. Ele faz carreteiro? Já viu isso? Gaúcho. Então é isso. Já deixa seu like. E bora. Pelas minhas contas, a gente vai precisar disso aqui, ó. Farinha, açúcar mascavo, açúcar, dois ovos, baunilha, gota, chocolate, manteiga, fermento. Ah, isso aqui, ó. Não sei se... Limão? Ah, é o limão? Isso que eu falei? Limão? Não. Não? É bicarbonato. É aquele limão. Por causa do bicarbonato. Não sei, gente. Ela falou, a gente copia. Quer fazer algum monte de gota de chocolate aqui pra mim? Tá, então. Pode ser, mas já não tem muito de mim isso. Então, meninas, hoje eu vou precisar de uma vasilha. Arthur, mostra esse ingrediente pra eles. Lê. Não, é sério. Aparece aqui, aparece um pouco. Manteiga, essa é a sensação. Não. Explica melhor. Mostra ali. Faz um focando. Faz assim. Tá focando? Você vai colocar tudo isso? Sim. Vai tudo isso aqui de manteiga. Ela disse que é o pacote todo, é 200 gramas. Que bom que a minha mãe se ligou e comprou sem sal. Porque eu me esqueci de falar pra ela. Tipo, é sem sal, entendeu? Eu acho que a gente... Vamos dar uma derretidinha. Não, não vamos dar uma derretidinha, né? Ela não deu. Tô nem bom, só deu. Põe aqui meia xícara de açúcar. Esse é cristal normal. Tá, tá bom. Então eu vou ele colar. Que é a diferença, né? Dá uma diferença o Arthur colocar. É do açúcar marrom. Ela disse que é pra dar malemolência. Daí tu me pergunta, o que é a malemolência do cookie? Tá mole? Mas cookie não é malrindo. Não é assim? Daí eu já não sei o que ela tá falando com mama. Isso aqui parece com as areias cinéticas. Eu coloco agora porque aí faz diferença. Beleza. Nossa, a gente colocou areia. Parece? Olha, a gente pode mexer isso. Ela pegou batedeira, mas... Não tem como? Tem que dar. Não tem? Isso aqui é manteiga dura? Jura que é dura? Será que a gente pega uma batedeira? Mas depois quem lava? Eu não vou. Não, a gente vai amassar a manteiga. Eu acho que a gente pega uma batedeira. Você acha que a gente pega uma batedeira? Tu vai lavar? A gente vai pegar esses negócios que é um ódio de lavar. Gente, lavar essas coisas é o ranço. Ok, gente. Então, assim, ó. Deu certo bater, entendeu? Então, se tu acha que tu vai conseguir fazer isso aqui na mão, não vai conseguir. Porque olha o ponto que tem que chegar. Vou mostrar pra vocês. Tudo fica bem... Nossa, fica bem grossinho, olha. Cheirou? Não tem... Ele vai aparecer. Quebrei errado. Ah, não. Ah, não. Tá vendo? Não confia no seu irmão pra fazer essa... Olha o que o maninho da Marcele fez, ó. Ele conseguiu quebrar um ovinho, ó. Tira. Tira. Tira, mano. Tira, mano. Quebra mais. Ok, agora tu vai colocar o ovo, que falta. E ela falou pra colocar duas colheres de extrato de baunilha. Ela disse... Peraí, galera. Duas colheres de sopa de extrato de baunilha. Uma colher de chá de sal. Uma colher de sopa é maior que essa, né? Uma colher de sopa é grande. Uma colher de chá. Essa é demais. Essa aí. Coloca, a gente vai colocar. Aí, ela falou pra bater agora tudo isso aqui. Colocar agora pra bater. Duas xícaras de trigo. Mas aí agora ela já largou a batedeira e vai ser com a mão essa parte. Então, já vou tirar. Essa receita ali, ó. Tá vendo? Ela ficou louca e ele não mexeu muito bem, mas tudo bem. Peneira. Vai, põe um pouquinho. E agora eu vou peneirar. Mais uma xícara que a gente peneira. Eu não sei exatamente porque... Pera. Vai, põe mais. Não sei porque tem que peneirar, mas ela peneirou, então eu vou peneirar porque eu não sei. Com o que isso me dá medo. Ela vai colocar meia colher dessa aqui de bicarbonato. E depois uma inteirinha. Com... Ah, mas... Eu acho que não. Eu acho que ficou muito empilhado. Mas eu vou colocar assim. Cuidado, limão, galerinha. Ok, agora eu vou misturar isso. Eu vou misturar um pouco e o Arthur misturou outro pouco. Pode ser? E daí depois a gente coloca as gotas e os M&M. Tá, pode colocar. Não, já ganhou pelo pote mesmo. Só quando vai comer. Não. Vai. Botou isso assim pra ficar assim o nosso cookies, ó. Tá vendo? Ficou uma massa bem bonita. Bem bonita. Agora eu vou dar só uma limpada nisso aqui pra gente colocar na forma. Ok, gente. Peguei essas duas formas. Porque eu medi lá no freezer da minha boa e vai dar. Porque a gente vai ter que colocar isso no freezer por 20 minutos. Aqui na minha casa não cabe, não dá. Aqui, gente. O conceito dele era um M&M, mas não deu certo. Então agora a gente vai levar lá no freezer da minha avó. Levo uma forma e depois eu volto e busco essa. Que daí eu vou ter que arranjar algum lugar pra... Pra botar. Então vai caber o freezer da minha avó. Vai caber, vai ter que caber. Os três não. Vai ter que caber. Os três não. Vai dar, galera. Vai dar. Se não der, o meu topo tem caralho. Ok. Ai, não vai fechar. Fechou. Desgraça. Eu volto aqui 20 minutos. Ok, gente. Deu 20 minutos. Meu pai e meu irmão estão jogando ping pong. E eu liguei agora o forno da minha avó. Porque eu tive agora só a capacidade de pensar que não vai caber tudo no meu forno. Então eu liguei agora o da minha avó. Então eu já vou colocando alguns lá no meu forno que já deu 20 minutos. Vou colocar as duas formas grandes lá. Não. Uma grande e uma pequena. Ah, e tu quer que filme? Filme ele. Então vamos filmar meu pai. Que ele quer ser profissional. Olha. Gente, ela disse muito especificamente que é 12 minutos no forno. Entendeu? É especificamente que ela disse 12 minutos. Então eu vou colocar uma forma em cima e outro embaixo. 12 minutos. Gente, eu tô indo dar uma olhada nos cookies. Faltam 4 minutos pra 12 minutos. Ai, eu espero que eles tenham ficado redondinhos. Ah, que merda. Gente, eu troquei as duas de lugar. Porque é caso ele queibou as bordinhas, tá vendo? Aí eu troquei. Pra dar tudo certo. Dá uma ligadinha aqui de novo. Dá uma abaixada no negócio. Aqui vocês podem ter ouvido agora o apitinho. Então eu vou tirar as duas formas. E a gente reza. Cookies. Não, não ficou bom. Eu só não entendi por que esses aqui cresceram mais. Eu não entendi. É a mesma receita, é a mesma tudo. Não entendi. Eu vou deixar esse aqui na pia. Que é o meu que caiu. O de perto ficou assim. Esses aqui eles derramaram mais do que esses. Esse aqui deram uma levantada. Não sei por quê. Esse aqui eu comecei colocando ele mais embaixo. Então não sei se deu alguma diferença. Esse aqui eu vou experimentar. Ele ainda tá bem molinho. Eu não sei. Eu espero que ele depois endureça. Se ele ficar assim, eu prefiro o do mercado. E, gente, esse é o grande. Eu acabei de tirar ele. Ele aqui no centro, ele provavelmente... Nossa, esse aqui vai tá bom. Esse aqui vai tá bom. Mas esse aqui também deve tá bom, né? Vou comer mais. Porque eu não tenho pra se esperar. Tá vendo que ele é molinho? Mas ele vai secar. Eu espero, né? Fica bom. Com chocolate ainda. Então, gente, esse foi o vídeo. O Arthur nem comeu os cookies. Garando que ele não vai querer comer. Porque ele meio, gente. Que esse cookie me deu muita dor de cabeça. Tipo, muita. Eu não sei se... Porque tem muita manteiga. Ele ficou bem gorduroso, entendeu? A minha avó, outro dia, no dia depois que eu gravei esse vídeo, ela veio com um cookies perfeito mostrar pra mim, pra ter inveja, entendeu? Porque o meu ficou tipo um bolo. Um bolo bem baixinho. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que tinha que ter ficado mais tempo no forno. Mas é isso. Se vocês querem mais vídeos com meu irmão, comenta aqui. A gente tenta trazer ele. Mesmo não querendo, porque ele enrola demais pra gravar. Mas é isso. Se tu quer beijo no próximo vídeo, vai nessa foto aqui do meu Insta. E comenta cookies. E eu mando beijo pras três primeiras. E do vídeo passado. São essas. Um beijo. E tchau.